Queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz é bem. Dizer que estamos vivendo em tempos estranhos e interessantes pode ser um eufemismo massivo. No entanto, se olhamos mais longe da nossa experiência imediata, tivemos uma visão mais ampla. Fica claro que cada tempo vem com seus desafios e suas graças. Acontece que às vezes é mais fácil ver os desafios ou as graças. Também é verdade que o nível de desafio ou graça que vivenciamos é em parte uma consequência de quanto permitimos que a luz de fé ilumine a maneira que vemos em nossas vidas. Poderíamos resmungar e desejar não estar morando na época de Covid com máscaras, distanciamento e tudo o demais. Mas também poderíamos ter uma visão diferente. Em vez de resmungar, podemos aceitar que Deus nos permitiu viver nesta época e podemos olhar e ver que é o que Ele está cultivando em nós e através de nós. É com essa perspectiva de um otimismo racional baseado na bondade de Deus que tenho já experimentado no curso da minha vida, que tenho o privilégio e alegria de me apresentar a vocês como seu novo pastor. Servi nos últimos cinco anos no escritório de vocações da nossa Arqueodiceze como assistente de direção do escritório e gostei muito deste serviço. Eu teria ficado feliz continuando nesta função por mais um ou dois anos, embora a minha capacidade de vê-la tivesse se tornado um tanto limitada devido às restrições do Covid. Mas posso dizer honestamente que quando o telefone tocou e fui apresentado com uma oportunidade de servir com um pastor da comunidade católica de Stoughton, meu coração saltou imediatamente, cheio de alegria, como a oportunidade. Antes do meu tempo no escritório de vocações, servi como vigário parroquial das Tri Parishes em Brockton. Foi nessa época que tive a oportunidade de conhecer as parroquias de Stoughton. Embora tendo estado aqui em Stoughton já formalmente por algumas semanas, percebo que o que conheci de Stoughton no passado foi só apenas a ponta da dica do iceberg. O que tenho experimentado durante estas semanas, particularmente o carinho e a fé das pessoas que conheci, confirma a bondade de Deus que ela teve comigo, trazendo-me a servir aqui. Eu sei que nossa comunidade católica de Stoughton está enfrentando vários desafios. Precisamos continuar nossa jornada pelo tempo de Covid. Precisamos ser criativos e comprometidos em planejar como sairemos ao outro lado desta experiência. Também precisamos olhar de forma realista o estado das nossas finanças e instalações para planejar a vida parroquial, além da realidade da pandemia. Enviarei outra correspondência sobre isso em algumas semanas. Temos que olhar para o nosso corpo de parroquianos, particularmente o trabalho que temos que fazer para nos unir ainda mais como uma comunidade de fé com duas igrejas e um corpo dinâmico de diversos crentes que celebram a vida de fé em línguas diferentes. Não acredito em silos ou guetos espirituais. Portanto, para mim é de extrema importância que honremos nossa diversidade e, ao mesmo tempo, fortaleçamos nossa unidade. Também precisamos olhar para aqueles que afastaram de nossa comunidade por uma razão ou outra e aqueles que ainda não temos convidado a juntar-se ao corpo de Cristo. Em outras palavras, há muito trabalho para nos fazer, mas nada disso é motivo para desânimo ou desespero. Em vez disso, é uma oportunidade abençoada de nos colocarmos diante do Senhor em oração e perguntar-lhe a Ele o que exatamente é que Ele precisa de nós neste momento e neste lugar. Eu sei que Ele me está convidando a orar e trabalhar fortemente para a Sua glória e para o bem de todas as pessoas deste canto da Sua vinha. Contem com meu apoio e minhas orações. Saibam que estarei sempre disposto a ouvir suas necessidades e preocupações e saibam que estou aberto a ouvir suas ideias e esperanças sobre como podemos cumprir o desejo de Deus de que nossas parroquias sejam comunidades de fé vivas e fortes, onde todos são chamados a descobrir o amor de Deus e compartilhar os dons delas e começar a saborear nesta vida a glória eterna que nos espera na vida por vir. Estou abundantemente abençoado pela equipe com a qual estou servindo em nossas comunidades. Já conhecia o Padre Eduardo desde meu tempo em Brockton. Eu o considero um amigo, alguém que gosto muito de compartilhar o ministério. Também estou abençoado que o Padre Daniel Zinger também foi nomeado para servir nossa comunidade católica de Stoughton como vigário parroquial. Padre Dan foi ordenado no começo de agosto deste ano. Eu tenho a sorte de já conhecê-lo por meio do meu trabalho no escritório de vocações e acompanhá-lo durante seus anos no seminário. Ele traz um grande zelo, fluência em inglês, português e espanhol, e um desejo de servir as nossas comunidades de fé. Além dos meus irmãos sacerdotes, nossas comunidades de fé são abençoadas por ter dois diáconos maravilhosos e uma boa equipe de leigos. Deus realmente me abençoou como uma grande equipe. No entanto, minha gratidão com Deus por dar-me uma excelente equipe é só apenas o começo. Eu sei que também fui abençoado por Deus pelo fato de que Ele chamou a todos a vocês que estão ouvindo essas palavras para serem membros de nossa comunidade de fé. E que em cada um de vocês Deus já colocou talentos e donos, muitos dos quais vocês já estão compartilhando para a glória de Deus, do serviço do povo. Eu sei que também colocou muitos mais talentos que ainda precisam ser cultivados. Nossa comunidade católica de Stoughton está enfrentando vários desafios e decisões difíceis num futuro relativamente próximo. Porém, se acreditamos nas promessas que Deus fez e cumpriu já em nossas jornadas de fé, sabemos que esses desafios não são um convite para jogar a toalha e desistir. Em vez disso, precisamos redobrar as nossas orações e colocar o futuro de nossas parroquias diante de Deus, perguntando-lhe a Ele que é o que deseja que passamos. Acredito firmemente que Deus deseja fazer coisas incríveis em nossa comunidade católica de Stoughton. e sei que cada um de vocês e muitos outros estão sendo chamados para ser parte deste empreendimento cheio de graça. Peço que se juntem comigo na oração por nossas parroquias na escuta da inspiração do Espírito Santo e no trabalho árduo para que por meio dos nossos esforços Deus seja glorificado e muitas mais pessoas conheçam seu amor. Estou ansioso de conhecer a cada um de vocês e servir com vocês neste canto da vinha do Senhor. Se vocês tiveram alguma ideia ou sugestões sobre o que podemos fazer para construir nossas comunidades de fé, estou aberto e preciso ouvi-las. Mas por agora, que Deus os abençoe a vocês e todos os seres queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.